Build desse docker e tudo mais. Tem vários testes empacotados nele. E ele tem um Jenkins, que é utilizado como front-end, para que você consiga não só visualizar os testes, mas também utilizar ele como core para fazer agendamento de testes, scheduling e tudo mais. Basicamente aqui só detalhando um pouco melhor. Então tem o host, docker container ali com o fuego em si. Tem um byte mount que monta um diretório com os seus arquivos, suas configurações, para que você consiga modificar ele sem ter que estar dentro do container. Tem o web control interface, que no caso é o Jenkins. E você consegue se comunicar com a sua board. O que o fuego fornece de facilidade? Então como começaria? Ou você simplesmente vai lá e faz o download do fuego e usa os scripts para fazer o build dele. Ou você vai e faz o download do Docker image, roda um Docker run. É experimental. Isso é uma das coisas que a ProFusion fez. A gente ajudou eles a fazer as modificações para que a gente pudesse ter uma imagem que fosse genérica e pudesse funcionar em qualquer host. Aí depois você pega e configura a sua board. Você pode usar alguns boards que já existem lá e só fazer algumas tweaks nele. Instala o seu toolchain. Isso é meio que ainda um pouco complicado, mas é porque os próprios toolchains, instalar o SDK é relativamente complicado no geral. Então o fuego não dá muita facilidade nesse sentido, mas você, ele fornece alguns toolchains, mas só que não são todos. Provavelmente vocês vão precisar de mais alguns para buildar o teste e rodar na sua placa. E além disso, tem também os testes que você pega e você pode só executar os que tem já lá, que tem mais de 150 testes hoje. Ou você pode criar os seus, que também são simples de fazer. O board file, como eu comentei, eu vou pular isso aqui para mostrar para vocês mais ou menos um board file. Esse é um board file meio que padrão. Dá para você ver que tem algumas diretivas que são utilizadas do próprio fuego. Basicamente, esse board file descreve o tipo de comunicação que vai ser feita com a placa. Nesse caso, essa placa é uma placa que vai ter um transporte de SSH. Então, as únicas configurações que você precisa são IP address, SSH port, login. Enfim, você consegue configurar também o fuego home, que é onde vai ser rodado o teste. Consegue também configurar algumas outras variáveis que são utilizadas pelo próprio fuego. Ele entende isso e está documentado. A partir do momento que você tem esse board file, você pode usar o Jenkins e ir lá e montar o Jenkins para criar esse seu board, que vai ser o seu target que você vai utilizar. O fuego vai facilitar isso para você a partir do momento que você tem isso pronto. O test file, ele também é relativamente simples. Basicamente, você tem que implementar algumas callbacks que são chamadas durante a execução. E no caso aqui, primeira coisa, nesse caso aqui, a gente consegue definir um test file que a gente vai usar um tarball como uma fonte. No caso, o tarball do sync test. Poderia usar também um git. Colocar um link do github que ele ia baixar também automaticamente. Seria com uma outra diretiva. Aí tem uma callback do build, especificamente, que nesse caso é só um make. Tem também o deploy, que no caso a gente está usando também uma diretiva do fuego, que é um put, que você pega e copia o binário para o fuego home. E depois tem o que roda exatamente, que basicamente também usa as diretivas do fuego. Aí o que está fazendo é ele está verificando se tem algumas variáveis setadas no seu target, no assert define. Está também montando um file system e depois ele está rodando com esse report. Aí está rodando, basicamente ele está rodando o sync test em si, por esse report. E embaixo teria o test processing, que é a função que vai ser chamada para processar o seu teste. Que também existem várias helpers dentro do fuego para ajudar a fazer o compare de logs. Certo? Um pouquinho mais sobre ele. Como eu disse, ele tem 150 pacotes de testes já. 40 benchmarks, enfim. Tem bastante coisa. Ele tem o Jenkins para Continuous Integration, que é super robusto e super utilizado. Tem várias boards já definidas. Ele vem com um toolkit de ARM. E suporta vários tipos de transportes. Aqueles, por exemplo, especificamente eram de SSH, mas tem também ADB, serial e tudo mais. Se você cria uma placa, você pode configurar ele para funcionar dessa forma, com esse transporte. E ele é usado no LTSI, que é o Long Term Support Initiative do Linux. e pelo IGL, que é o Automative Grade Linux também. Então, tem sido usado bastante pelos projetos da Linux Foundation. Aqui tem algumas imagens do Jenkins, mas não sei se vai ajudar muito também. Não dá para enxergar muito bem, mas é relativamente simples. E é isso aí. Come play with Fago. Que é massa. É bem legal para... É isso aí, gente. Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Marco. Trabalho no Adorado também, como o Tiago. Eu vou falar um pouquinho aqui, um overview bem rápido, sobre o projeto Treble. E aí é um esforço do Google para tentar estabilizar a API de Hall do Android. Bom, o que é... Tentando sintetizar em uma frase, o que é o Treble, é o esforço do Google para você padronizar, modularizar a API de Hall para fazer o update ficar mais fácil. Porque o update, como o Tiago mencionou até, é uma coisa que pega muito, é uma coisa que os usuários querem muito. Então, por que o Google quer com o Treble? Ele quer várias coisas. Ele quer separar o código de framework do código de vendor. Aqui, framework, pessoal. Quando eu falo framework, isso seria todo o código e ele é agnóstico ao hardware. No contexto do projeto Treble aqui, a gente encara o framework como isso. Então, tem todo o código que não depende, não depende da especificidade de hardware, é considerado o framework. Então, ele quer estabilizar essa API, que é o vendor code, né? Ou a vendor interface. Ele quer isolar ela, estabilizar a API, versionar essa API, inclusive fazer com que ela seja... tenha compatibilidade binária, né? Quando eu coloco aí, eu tenho um termo, reification of the halls, né? Esse termo eu peguei numa apresentação do Google, que é um meio diferente, né? Ele quer dizer que é o seguinte, que você vai... O seu hall, ele vai deixar de ser uma biblioteca, um ente meio etéreo, assim, no qual todo mundo pode se linkar, ele vai passar a ser um serviço e vai ser uma coisa mais palpável, né? Então, você vai transformar o seu hall, que é uma biblioteca, em um serviço e as requisições vão chegar nele, né? E tudo isso, né? Para você conseguir ter os updates de forma mais rápida. Agora, como que ele vai fazer isso aí, né? Então, como que separa o código do framework e o código do vendor? Então, o código do vendor vai ficando mais numa partição separada no sistema, no sistema Android, né? Os seus halls, os halls estão sendo reescritos, né? No caso do Android 8, né? Para serem serviços e você acessa eles via IPC com o binder, que já é um software que existe, já é usado bastante no Android. Na camada, nos apps, usam o binder para se comunicar, fazer IPC e RPC também. Só que aí ele está utilizando isso aí de forma mais baixo nível. Inclusive, ele criou uma linguagem, que é o HIDL, né? O HIDL. Tem até um HIDL Generator que ele facilita um pouco o trabalho dos vendors para... Você descreve essas interfaces, você versiona as interfaces. Se um vendor precisa modificar a interface, ele consegue estender a interface, né? Porque uma vez que você publica essa interface, você não pode mexer mais nela, né? Se não, você quebraria aí a estabilidade disso aí. E aí, por último, né? Terminando, como que a gente consegue garantir que vão respeitar isso, né? Porque, tá bom, você coloca uma coisa na partição de venda, outra coisa na outra partição, mas você garante que ninguém acessa nada, né? Como você garante que eu não vou lá e me linco na biblioteca? Porque você cria um serviço real, mas você continua se linkando com a biblioteca que ainda existe lá, né? E a resposta para isso, o Google utilizou o SELinux, tem várias policies que ele utiliza para conseguir fazer, garantir que você não se link, não acesse um arquivo na partição de system. E, basicamente, é isso aí. Overview bem rápido aí do termo. Aplausos. 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 Bom, eu ia falar em inglês. Então, eu sou estrangeiro, mas eu não posso falar na minha linguagem, então vamos lá. Então, vamos lá. A very quick something about myself. My name is Eric. I'm an electrical engineer. I'm from Peru. I've worked mostly on small MCU-based systems for the last six years, usually based on Cortex-M ARM processors. I started working with Linux kernel around a year and a half, mostly doing bring up, work bring up. I worked for a while at a Peruvian startup called Hue Electronics. Well, the company made basically services and products around home automation and IoT devices. We built several of the devices, some from scratch. For the small devices, we use upstream platforms like ContiKey. For the big ones, we use Linux. It was apparently a good idea and it had an interesting approach to market. I thought it failed. Very quickly. but it had a good side. The fact that some of the tools that were developed there, I asked some of the original founders if I could open source them. After some convincing of my part, I successfully, they successfully, they agreed to do it. so I and a couple of employers, ex-employers, tried to modify some of the tools to open source them. That's how this particular tool was chosen by me to explain here. Well, the tool is called by myself OpenPerif. it's a lousy name. I don't think I will keep it because it's a little bit misleading. But it's basically a USB bridge for peripherals like SPI, I2C, I2C, LEDs, another kind of peripherals that are usually found on small devices. The idea is that this device will virtualize those devices in your Linux-based system. It's like, for example, if you connect the device, it will trigger, it will initiate an SPI device as if that CPU had originally an SPI in hardware. It has a standard API for the communication on top of USB and at the Linux side it has a kernel device driver. It's implemented as a kernel device driver. It's main components are free basically. The kernel device driver as I said, a USB-based protocol which goes on top of USB HID and a hardware interface which in theory can be any kind of device. It has a small footprint firmware and the hardware dependent side of that you have to port to make the support for it. Well, here's an example of the kind of board we used. That's like the cheapest board I could find based on ARM Cortex-M3. I think it's like $2 on eBay that's already ported. We have SPI and I2C working there. You can as well go with something more powerful like an FBA USB 3.0 if you want to customize the kind of peripherals you want to use or you can go with a single board computer or something more specialized like that which also has a USB 3.0 porting to a new interface is easy basically you have on the device side you have to write the low level USB code needed by the open peripherals as well as the routine for a specific peripherals to register on the device on the kernel side you are good to go but if you need a new kind of device you have to add or send patches you can do fast prototyping that's one use case for example you want to choose between five accelerometers or many parts you can do that on your PC instead of working on a Raspberry Pi for example as well in you can do a hacky add-on in the case you are already working with a hardware and that's already been built but you had a design change and you need a port that is not currently available you can do that you can add that to your design or you can emulate a device and maybe you can go with the test driven development path well open periphery is not open yet we're working we're cleaning the code we are trying to rewrite some of the parts that have different license for now thanks hello good 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 I'm 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 I work in Cidia and we're going to talk a little bit about a technique simple to debug the kernel quando ele não começa a mostrar as mensagens de debug. Bom, por muitas vezes a gente pode se encontrar nessa etapa em que a gente fica travado no starting kernel. E isso pode influir muito negativo no aprendizado de uma pessoa que está começando a trabalhar com kernel e desenvolver para kernel. E o que a gente pode fazer nesse momento? Às vezes as pessoas que estão aprendendo não têm uma ferramenta em casa para debugar por hardware, que é usando JTAG. Então a gente tem um Raspberry Pi ou um BeagleBone e o que a gente pode fazer nessa situação? Então a gente fica um pouco ruim de ver, mas fica travado e aqui no start kernel e a gente não sai daí. O que a gente pode fazer para conseguir debugar nessa etapa? Bom, por sorte a gente tem uma feature chamada config early print car. O que isso faz? Faz com que as mensagens de debug do kernel sejam armazenadas no buffer logo assim que seja possível o kernel fazer isso e ele vai começar a fazer. E isso se dá antes do registro do serial output. Então ele está armazenando as mensagens de kernel nesse buffer mas a gente não está conseguindo ver. E aí o kernel não sobe e essas mensagens ficam no buffer. Bom, então o kernel lá, o print car está trabalhando, está colocando as mensagens lá, mas a gente não consegue ver e o serial output não está funcionando. Então o que a gente tem que fazer é procurar onde está o buffer do print car. Bom, as mensagens do print car, do buffer, ficam armazenadas nesse símbolo, no log buffer. Como a gente fez o compiler do kernel, a gente pode usar no system map e procurar qual é o endereço lógico desse buffer na memória. Então é só usar esse comando do grap, a gente dá um grap no system map e ele vai retornar o endereço lógico onde está o log buff. No entanto, esse endereço que ele está mostrando é o endereço lógico da memória. Então não é o endereço físico que a gente vai conseguir acessar. Então a gente precisa saber como a gente vai usar isso para encontrar um endereço físico. Bom, aí a gente tem que fazer esse conta, que é o endereço lógico que a gente conseguiu pelo system map, menos o page offset, mais o endereço inicial da RAM. Aí isso depende de arquitetura. Nesse caso que a gente está mostrando aqui é um ARM, que é o Bigobone. Então o page offset a gente pode ver pelo decconfig, nesse caso é esse endereço. E o endereço inicial da memória a gente depende do fabricante do SOC, então a gente tem que olhar no datasheet, no fabricante, e ele vai te dizer qual é o endereço inicial da memória RAM. Nesse caso é esse endereço. Então, daquilo que eu mostrei no slide anterior, a gente faz essa conta, e aí subtrai o valor do page offset, e soma o início da memória, que é onde ele começa a armazenar todas as informações, e aí consegue esse endereço aqui. Bom, feito isso, a gente faz um reset no sistema, a gente pressupõe que, após o reset, todas as informações ainda vão estar armazenadas na memória RAM, então tem que ser um, se a gente dá um reset, logo depois a gente acessa o boot, nesse caso pode ser o bootloader, nesse caso a gente está usando o boot, e aí a gente acessa essa memória nesse endereço que a gente encontrou. Então, aqui a gente dá um MD na memória, o MD é um comando do Uboot, ele vai mostrar o que está na memória naquele endereço, e vai mostrar todas as mensagens do debug do kernel. Isso não é muito legível assim, ele vai te mostrar o que está na memória, e mostra em ASCII também, mas naquele momento que a gente está travado naquela tela, isso pode ser bem uso, ainda mais quando a gente está começando. Então, provavelmente alguma coisa que a gente mexeu e quebrou o kernel, alguma coisa está chamando o panic, e aí a gente consegue vir aqui, procurar ajuda na internet, procurar alguma coisa, então é algo bem útil para quem está começando a trabalhar com o kernel. Eu tive uma dificuldade dessa, por isso que eu estou aqui mostrando para vocês, é bem útil lá no CID, eu trabalho no CID, a gente usa uma ferramenta, não é parecida com essa, porque tem várias proteções e tal, mas a gente consegue recuperar a memória e tentar fazer um debug. Então, é uma metodologia simples e fácil que a gente pode utilizar. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado. Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.